No início da tarde de hoje, o grupamento táctico de motos, GTM, apreendeu um indivíduo identificado como Anderson Sérgio de Oliveira Fundo Galegui, 24 anos de idade. Ele estava no conjunto de jardim na Senhora do Socorro. O Anderson era fugitivo do presídio do complexo penitenciário do doutor Manuel Carvalho Neto Copecã. Sua fuga ocorreu no dia 10 de dezembro de 2016. Ele é acusado de assaltar os bancos nas cidades de Muribeca e General Maniná. Tá ali o danadinho, mano. Agora vocês vejam o vídeo que ele confirma que é fugitivo do sistema. Põe na perna. Completo. Quantos anos? Tá fazendo quando? Tá fazendo aniversário hoje, quatro anos. Hoje? Hoje. Foi o presente que o Getão me deu. Pô, é o que aconteceu isso aí? Você é acusado em quantos assaltos? Dois assaltadores. Qual são? Porto Banézio. De qual cidades? O Liberta e o General Maniná. E mais nenhum outro? Só esse convívio. Você estava preso? Estava preso. Aonde? Robertão. Fugiu quando? Dezembro de 2016. E seus colegas? Se volta preso. Todos eles ainda estão presos? Só fugiu você? Só ele. Dezembro, mês de, já final de ano, né? De 2016. Sim. Você quando foi preso? Você foi preso aonde? Qual cidade? Fui preso em Laranjeiras. Você é do município de Laranjeiras, né? Isso. Mas hoje, quando você foi preso? Estava aonde? Estava aonde? Boa viagem. Boa viagem? Boa viagem, eu acho. Você esse tempo todo, quando fugiu do Copertão, estava lá? Não, passei até um tempinho. Eu não tenho tempo não. Antes você estava aonde? Não estava em Laranjeiras mesmo. Normalmente, transitando. A época era uma animofante. Cegado. Esse programa também tem um lado social dele. Hoje é o aniversário desse rapaz que apareceu aí agora. E lá no salão de festa do Getan vai ter uma festa, certamente. Um presentão essa prisão, viu? Um presentão essa prisão do Anderson. O Anderson que vinha sendo procurado pela polícia e agora, finalmente, o pessoal do Getan coloca ele atrás das graves, Colonel Iundo, no dia do aniversário. Um presente de aniversário, né? Precisava ganhar esse presente. Pois é. Até porque ia ficar dando presente para as pessoas e as pessoas não querem o presente dele, né? Não. O melhor presente foi retirá-lo de circulação. Você observa o que a gente vem comentando aqui algumas vezes. Primeira, a questão da atuação do Getan, né? Da quantidade de prisões. Do segundo momento, esse elemento que foi preso, do local aonde ele reside e por onde ele atuava. Então, é uma grande preocupação que tem que se ter, principalmente naquela região de Laranjeira até Maruim, que nós já comentamos aqui. E fazer com que as operações do Getan, elas possam também ser identificadas para essas regiões. Para que se tenha uma maior sensação de segurança e apreensão e as prisões que são características dessa unidade em virtude da sua mobilidade. O Getan tem uma mobilidade muito grande e a possibilidade de abordagens em momentos inesperados para o elemento. O que não permite nem a fuga dele, nem tentar se esconder. Então, é importante o investimento nessa unidade e, a cada vez mais, dar os parabéns pela atuação que está sendo realizada por essa unidade. E vale salientar, você falou aquele trecho, Laranjeiras até Maruim, até o Pauferro. Até o Pauferro. Pedra Branca. Pedra Branca, coronel Maurício Nunes, amigos telespectadores. Tem uma população flutuante muito grande. São caminhoneses que vêm de diversos estados do Brasil. Ali eles dormem, ali eles almoçam, jantam, tal, tal, tal. E ali tinha um posto policial que acabou com o posto policial. Porque ali é dia e noite, a rotatividade é muito grande e a noite piora, porque tem prostituição e tem droga no país. Tem droga. Então, infelizmente, é um local que precisa se ter uma atenção especial por todos esses motivos. Existem mercadorias circulando naquele local, infelizmente existe a prostituição e infelizmente existe a droga. Então, são todo o incremento para que existam fatos que gerem a violência naquele local. Por isso que a sociedade, naqueles municípios, vêm sofrendo significativamente com as ações dos crimes perpetuados naquela região. Antigamente, uns 20 anos atrás, o elemento era preso com droga, com uma arma. Onde é que você comprou? Ali no posto Boa Viagem, que a movimentação era muito grande ali. Mas a polícia ficou de olho e acabou com aquela movimentação. Hoje, é ali no Flecha, ali em Pedra Branca, onde não tem policiamento. Tinha acabado, não sei por quê. Toda ausência do Estado, a malandragem ocupa. Isso, infelizmente, é regra natural. Se tivermos a presença da polícia no trabalho preventivo, nós teremos os resultados necessários. Quando o Estado não se faz presente em determinados locais, seja em qualquer segmento, a malandragem ocupa e passa a dominar aquela região.